Música Fala galera, Microsoft na área, manos, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de The Crew 2, manos E naquele pacote nós tínhamos achado que não ia dar, não ia funcionar muita coisa Mas a gente achou um carro aqui que anda muito, mano, é o Nissan R390, cabuloso E mano, ele tá chegando na marca de 435 km por hora O The Crew burga uma moto, não, desburga uma moto que tinha que pegar essa velocidade e burga um carro, vai entender Esse R390 aqui, eu acho que ele não pega isso no Forza, nem se você quiser, tá ligado? Mas tá valendo Vamos lá então, tá aqui o Léo, tá aqui o Igor, o Igor tá de coeniceg, o Léo tá de zonda E eu tô aqui com o R390, todo originalzinho Depois, na metade do caminho a gente para pra ver como é que ele tá e tudo E mano, deixa nos comentários aí se você já jogou com esse carro e tudo E a gente vai ver uma vaca gigante hoje, não é isso? Um bagulho assim É isso aí Meu Deus do céu, velho Vamos então, vamos embora Vamos dar uma acelerada aí, partiu Partiu aquilo tudo Ah é, ele é manual, ele é manual, mano Estica aí, estica aí, que eu quero ver se eu pego Lembrando que o que? Tá, não entendeu o coeniceg, tá no máximo Que desgraça, misericórdia Morri O que que foi isso aí, que que foi isso aí? Tá em obra Tá em obra aqui do meio Tá em obra e o povo querendo passar chutado, tá ligado? É foda, é o povo querendo passar 400KM e mais Vamos quebrar a bola aí, ó Pronto, passei Vambora Pô, e ele é bonzinho de curva, mano Não é ruim de curva, não Nossa, ô, cê é doido, Igor Cê é doido, mano Eu acho que cê tem pouco Eu sei, mas eu tive que desviar Que ele tava fazendo umas paradas muito doidas ali, velho Tá freando Freando? Pra mim, cê entrou, foi dentro da carreta ali, mano Oxi Pra mim, eu entrei normal Não, eu só via Ó, ó, ó O outro Bateando um cruzinho ali Eita curva, rapaz Freia direito, então, ué Eu tô freando Não acendeu a luz de freio, não Entendeu, não Essa luzinha tá muito pequenininha Ah, eu tenho que ir no mecânico trocar Vou botar uma de caminhão É, pois é Porque tá muito pequenininha Tô chegando, hein Tô chegando, hein Nossa, mano Ele bateu Ele bateu Eu não tive nem como desviar, mano Que foi É Arthur, tudo bom? Ô, velho Esse carro tinha que ser borboleta, mano Foi Aí eu perder na traseira dele Esse carro tinha que ser borboleta, velho Esse carro tinha que ser borboleta, velho Eu falei Tu indo com o N0 E morreu Eita porra Morri Bora Agora Agora eu vou pegar as coinezegas no retom O Conezeg parece que foi feito pro guarde rei, ó Tô usando o Taticanity for speed, conhece, né? Não Acelera Acelera muito Distanceia não, tá Conezeg? Distanceia não, tá? Eu não vou pegar Eu joguei a cesta agora Só pra falar, tá? Mas eu vou pegar as coinezegas Como é? Vou pegar as coinezegas agora Ah, bati Mano, é Aqui anda Tem a impressão Só pra pegar esse carro aqui Tem vácuo 435 Morri Pera aí Pera aí Pera aí Vamos fazer Vamos fazer o Vamos fazer o Como é que fala? Opa Opa, tudo bom? Vamos fazer um rachazinho Tem 45km ainda Bora Não Nossa senhora Ele sai arrancando no tudo, velho Pra mim Pra mim não tem nada Na minha frente Ah, por isso Tá sem glória Por eu olhar pro celular Não Façam isso Tanto que tu vai te aguentar Eu não busco não 460 460 460 É eu buscando O NSEG Ô, velho Ele tá saindo Levantando tudo Pro alto, mano Os carros Tudo Eu ainda tô desviando Não deu não Ui Pera aí Mano Ele no teclado Ele tá muito mais Tranquilo do que eu Se fosse volante Eu já estaria Apanhando Pra você Bora Bora Joguei a cesta Agora é pra buscar Azar 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 Eu vou indo O véi O Igor não tá desviando Dos carros, mano Tá jogando Tudo pra mim Mas ele não tem Bot, mano Eu não Cadê o Cê? Tô na frente Cadê o Igor? Cadê o Igor? Ah, o Leo deu o teleporte Cadê o Igor? Tem pelo na frente Bem-vindo, bem-vindo É porque o meu carro não tá acompanhando De vocês Por isso que eu tô indo Vou ir ver Como é que esse carro não dançou Um bachadão agora O Mike vai fazer Mais que a velocidade final dele Eu tô a 440 aqui, mano Descendo sem vácuo 442 Tem mais Tem um bachadão aqui Que nó 447 450 460 Sem vácuo, véi 465 Foi o meu máximo Qual que é o Nip? Ô Mike É na rua, tá? É na pista? Não, mas é porque eu achei legal Vim aqui embaixo Vim aqui dar um rolê Aqui embaixo Ele caiu no buraquinho Nossa, ele não vai conseguir voltar Não, mas é porque eu não vou conseguir voltar Pra ir pra cima mesmo não Pera aí Quando pensava em nascer Eu tava dirigindo Fala uma coisa pra você Eu achei que eu ia morrer agora Eu achei que eu ia morrer agora Ele comeu Eu só olhei pra trás e Ai meu Deus do céu, véi Que foi isso, véi Bora, tão preparados aqui porracha? Vem cá porracha Bora largar junto Largar junto, isso aí Quanta aí Arthur, até 3 Eu não escutei não É melhor na buzinha Pode me sujando, véi Ele não sujou Ele não sujou só o C não Ih, ele jogou aí o paciente Tinho Eita porra Como é que um coeniceg tunado, véi Tá tomando um benga pra um R390 É o que eu tô me perguntando Olha isso, véi Olha isso Sem nitro Sem nitro Sem nitro Nossa, mano E na chuva O carro tá escorregando Nossa, mano Tô enxergando um palmo diante do nariz Ai, que porra foi essa hein Que você arrumou Eu errei a entrada Ah, partinha, parquei Oh, violência Eu tô surpreso É onde que é? É aqui, onde é que eu tô indo Vai ter que pegar o helicóptero Pra ver esse troço aqui, véi Nossa, como é que eu vou Como é que eu vou pilotar helicóptero aqui agora? Ah, tô vendo a vaca Vaca gigante E o que que o Decryu arruma? Mas não é não, sou Isso deve ser algum monumento dos Estados Unidos mesmo, tá ligado? Aham Olha o outro lado da pata O dia da vaca Olha que legal Mano, ela é enorme Ela é imensa Pera aí Olha isso, véi Pera aí Deixa eu ver se eu consigo colocar a minha manete aqui Pera aí Olha o tamanho dessa vaca, mano Ai, morri Cadê a vaca? Tá aqui É, o Maiko não é muito boninho Eu tô vendo Eu tô vendo Eu tô andando girando Que a vaca Eu tô andando vaca lá embaixo Mano, caramba, véi Aí Aí, agora foi Agora foi Eu acho Vai não Eu acho É só subir em uma altura razoável É só apertar pra acelerar É só acelerar ele Vem aí, mãe, que bicho ruim Aí Pronto É o vento É o vento É o vento Pera aí Olha, mano O tamanho dessa vaca, véi Será que dá pra parar de carro ali no topo dela? Dá? Dá Tem que ser braço Tem que ser braço, rapaz Tem que ser braço, rapaz Um avião ali em cima Como é que os caras de helicóptero que andam retinho Não vão parar Vamos lá Vou pousar Ah, vai pra eu cair Ah, vai pra eu cair Não, não vai trocar pra volta não Aí, ó Por que os carros estão no... Nossa Olha o outro kamikaze ali Pulei de motoca na vaca Aí, ó Vou tirar a tamba aqui, ó Vou tirar a tamba aqui, ó Vou tirar a tamba aqui, ó Ai, vou cair Vou cair da vaca Cai É nóis, rapaziada Vou ficando nessa nesse vídeo Um forte abraço pra vocês Fiquem com Deus Até a próxima aí Falou!